Oi e fala rapaziada tudo bem com vocês Davi mais uma vez aqui rapaziada dessa vez rapaziada vou estar trazendo para vocês um blind muito fácil de você estar aumentando a sua popularidade da boate muito fácil e rápido você vem aqui rapaziada no computadorzinho aqui que fica aqui atrás você tem que vir na garagem B3 rapaziada ó B3 não B2 pode ser B2 ou B3 tanto faz tô aqui na B2 muito fácil rapaziada vocês vêm aqui ó tá o computadorzinho aqui vocês vêm aqui nele vem aqui nele aperta pro lado deixa eu me segurar como chefe E aí o dia fazer vocês vêm aqui trocar muito fácil e rápido só você ficar saindo a sua bota você fica trocando trocando troca no máximo quatro vezes rapaziada eu como quantos vezes rapaziada eles vão entrar de novo e a propriedade da boate vai estar no máximo rapaziada lá ó então esse foi o vídeo rapaziada rapaziada muito fácil e rápido rapaziada se você gostou do vídeo deixa o seu like compartilha com seus amigos comenta o que você achou do vídeo e tamo junto rapaziada valeu falou e fui